Agora a gente fala de saúde, a quantidade de açúcar vai ser diminuída em alimentos industrializados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os consumidores utilizam em média 50% de açúcar a mais do que o recomendado. E olha, isso tem prejudicado muita gente. Essa advogada já ficou um ano sem consumir açúcar. Segundo ela, depois disso a saúde melhorou. Uma decisão minha e aí a partir do momento que o meu corpo foi eliminando todo o açúcar, eu fui passando por um momento de abstinência horrível. Mas logo o corpo começou a reagir e eu parei de sentir essa necessidade do açúcar. Esta analista de sistema está grávida e não teve uma alimentação adequada. Algumas complicações vieram por causa do consumo excessivo de açúcar. Mas na reta final da gravidez, ela procurou uma nutricionista e a vida mudou. E realmente, eu não seguia uma dieta nutricional. Com nove meses é que veio o grande problema. Eu fui fazer um exame de rotina, de glicemia, né? E aí eu descobri que isso afetou, essa má alimentação afetou toda a parte final da minha gestação. E eu tive um aumento da curva glicêmica. O governo brasileiro fechou um acordo com as indústrias para diminuir a quantidade de açúcar em produtos industrializados. A meta é reduzir em 144 mil toneladas o consumo do país até 2022. Com foco em bebidas, biscoitos, achocolatados, bolos e misturas. O monitoramento dessa redução vai ser feito pela Anvisa a cada dois anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o brasileiro consome cerca de 80 gramas de açúcar por dia. Ou seja, 18 colheres de chá. 50% a mais do que o recomendado. Especialistas afirmam que o açúcar em excesso impacta no aumento das doenças crônicas não transmissíveis. O excesso da ingesta, do consumo de açúcar, causando uma diabetes na pessoa, é ela que leva a essas principais complicações. Aumenta risco cardiovascular, de infarto, de derrame. Na última década, o diabetes cresceu 54% nos homens e 28,5% nas mulheres. Quanto à obesidade, a condição clínica cresceu em mais de 60%. Principalmente aqueles pacientes que já tem alguém na família, diabético, ou algum risco, né, de apresentar doença, já começar a diminuir bastante a ingesta de açúcar, com certeza. Vamos de saúde para a economia. O decreto presidencial que reduziu a alíquota do imposto sobre produtos industrializados de 20% para 4% do polo de concentrados na Zona Franca de Manaus, fez com que uma fábrica do setor fechasse as portas aqui na capital. Mais de 50 empregados foram demitidos. A fábrica produzia bebidas há pelo menos 20 anos no polo industrial de Manaus e empregava diretamente 51 funcionários. Todos foram mandados embora. É que a diminuição de incentivos fiscais fez a empresa fechar as portas na capital amazonense. A redução na alíquota de 20% para 4% do IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, assinado pelo presidente Michel Temer em maio deste ano, pode ter sido motivo para o fechamento da indústria, segundo a FIEAM. De acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, os funcionários diretamente ligados à empresa não foram os únicos afetados. Os fornecedores locais são inclusive os produtores, as agricultores, incluindo a agricultura familiar no interior do Estado, que isso é exatamente o que a gente pede tanto, que cheguem os efeitos daqui, gerados na zona franca de Manaus, do polo industrial de Manaus, cheguem para o interior do Estado. Isso que a gente defende muito. Parlamentares amazonenses se mostram preocupados com a manutenção do polo industrial de Manaus. Isso pode resultar no efeito cascata, que vai ser muito ruim. Depois, há uma insegurança jurídica muito grande, insegurança econômica. Na hora que uma empresa sai por alguma razão de competitividade ou de vantagens comparativas, isso pode ensejar outras empresas também saírem, se não tiver mais a vantagem fiscal que determina a presença da empresa. Pelo menos por enquanto, não há previsão de saída de outras empresas do polo industrial de Manaus. A expectativa é de que o modelo Zona Franca ainda alcance um fechamento positivo no faturamento, pelo menos este ano. Tomara, né? Em nota, a assessoria da empresa PepsiCo informou que a decisão vai tornar mais eficientes as operações em todo o país e posicionar a empresa para um crescimento a longo prazo. Ainda segundo o grupo PepsiCo, todos os funcionários desligados aqui em Manaus serão indenizados. Olha, hoje foi divulgado o resultado do vestibular e do sistema de ingresso seriado da UEA. Mais de 5 mil vagas foram ofertadas aqui na capital e também no interior do Estado. E claro, muita euforia por parte dos aprovados. A angústia era tanta que parecia que a hora não passava. O Gabriel e a Marcele fizeram vestibular para o curso mais concorrido da instituição, Medicina. São tantos anos de dedicação ao vestibular assim que tu fica pensando se tu vai ou não passar. Desde ontem eu não consigo dormir direito por conta de hoje. Aí a gente vem cedo justamente para esperar o resultado. Mas alguns transformaram o nervosismo em uma confraternização com os amigos. Afinal, foram muitas noites estudando até chegar nesse dia o resultado do vestibular. E os cursos pretendidos eram vários. Engenharia da produção. Medicina. Direito. Engenharia de software. Odontologia. Neste ano, 5.337 vagas estão sendo ofertadas no vestibular e no CIS, tanto aqui na capital como também no interior. E no mundo digital que vivemos hoje, a OEAR continuou mantendo o seu ritual de divulgar primeiro resultado na lista grudada na parede. Isso aqui é um momento de muita alegria para a vestibulanda, para o vestibulando, mas sobretudo também para as suas famílias, para as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão também aqui torcendo e que vêm aqui ver a lista. E o tão esperado momento chegou. O painel com os nomes dos aprovados foi colocado na parede. Aí começou a correria. Teve gente que chorou quando viu seu nome na lista, mas também tiveram aqueles que ficaram tristes por não terem sido aprovados. O Eduardo encontrou o nome do filho no painel e comemorou. Muito orgulho desse paizão que trabalhou tanto, que lutou tanto, que ele se dedicou tanto nos momentos que os outros estavam na festa, ele estava estudando e aí ele mereceu. O Gabriel e a Marcele, que concorreram para a medicina, infelizmente não passaram. E lembram desse rapaz lá do começo da matéria, que disse que queria passar para direito? Pois é, o nome dele é Sócrates e ele conseguiu a aprovação. Parabéns aos aprovados e aos que não passaram, ano que vem tem mais. O resultado completo está disponível no site da universidade, www.ua.edu.br. Que bacana, né? Parabéns aos aprovados. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Eu te espero. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo.